Gente, a minha convidada de hoje é uma mulher inspiradora, aquariana, assim, à frente do seu tempo e dona de um negócio que eu sou apaixonada, que eu sou fã da gringa. Mas lá em casa nunca teve diferença entre o que homem e mulher pode fazer, é capaz de fazer. Então acho que isso acaba mudando a vida inteira de uma pessoa, porque no trabalho de ator, de modelo, de tudo, né, na verdade. Você tem que ir lá bater na porta e falar, oi, vem cá, eu quero um teste, eu já cansei de fazer isso. Eu amo me comunicar, eu sou apaixonada por moda, eu adoraria poder divulgar e falar sobre uma moda que tem propósito. E o lugar da mulher tem se definido e a gente tem conquistado o nosso espaço em áreas que antes a gente não tinha nem entrada. Só que as pessoas acham que a moda não é pra ela, por ser, às vezes, muito elitizado.